Neste momento começa a prova do Enem em todo o Brasil. Neste ano são quase 6 milhões de estudantes inscritos para fazer as provas. Vamos ao vivo até Porto Alegre falar com o repórter Felipe Bueno. Felipe, boa tarde para você. Mais cedo, a gente foi lá para Macapá acompanhar como está sendo o dia do Enem por lá. Estava muito tranquilo. Como é que está a situação em Porto Alegre neste domingo? Teve aquela correria típica daquele candidato que chega atrasado ou nem isso? Boa tarde. Tudo bem, Jonathan? Boa tarde para você. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando a programação. Teve sempre aquele atrasado de última hora, né? A gente pôde registrar aqui duas pessoas, dois jovens, um menino e uma menina, que esqueceram o documento. Não puderam entrar, tiveram que sair de dentro do colégio e voltar para casa, infelizmente. E pelo menos nesse colégio aqui que nós estamos posicionados, que é um dos mais tradicionais aqui de Porto Alegre, o Julinho, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, aqui uma pessoa acabou chegando atrasada e nem insistiu, nem batalhou para entrar porque ela sabia que isso não seria possível. De todos esses dados que você passou aí que envolvem o nosso país, 245 mil estudantes, esse é o número aproximado, de gaúchos se inscreveram para participar do Enem. E isso dá prova impressa, a prova que está sendo realizada neste momento e que tem a continuação no outro domingo, no dia 24 de janeiro. Outros 100 mil gaúchos optaram, e essa é a novidade do Enem deste ano, por fazer a prova digital. E essa prova digital é pela primeira vez que isso acontece e ela acontece também em datas diferentes, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul, essa prova só vai acontecer em três cidades, Porto Alegre, Bento Gonçalves e Santa Cruz do Sul. 100 mil alunos vão participar desta prova e outros 245 mil já estão participando neste momento da edição impressa que acontece neste momento. Importante destacar também, né, Jonathan, muita gente carregando a sua garrafinha de água. O domingo é abafado aqui em Porto Alegre, é calor, apesar de não ter sol, o clima está muito seco e a temperatura neste momento por aqui está na casa dos 30 graus. Jonathan? Felipe Bueno, muito obrigado pela participação ao vivo com a gente aqui no Hora News. Bom, muito obrigado pela participação ao vivo com a gente aqui no Hora News.